Novena São José, segundo dia. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Pausa para Meditação. Neste segundo dia da novena, vamos pedir a São José que nos ajude a ser mais obedientes à vontade de Deus em nossas vidas, a confiar em sua providência e a perseverar em nossa fé, mesmo diante das dificuldades e incertezas que possamos enfrentar. Que a exemplo de São José, possamos seguir sempre o caminho da obediência e da submissão à vontade divina. Segundo dia. São José, esposo da Mãe de Deus. São José, castíssimo esposo da Mãe de Deus e guarda fiel de sua virgindade, obtende-me por Maria a pureza do corpo e da alma e a vitória em todas as tentações e dificuldades. Recomendo-vos também os esposos cristãos, para que, unidos com sincero amor e fortalecidos pela graça, se amparem mutuamente nos sofrimentos e tribulações da vida. Amém. Rogai por nós, São José, esposo da Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Deus, que por uma inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José, para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos afritos, o amparo dos misérios e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor, sede e depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como a coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Ladainha de São José Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós Amante da pobreza, rogai por nós Modelo dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos morimbundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa E fê-lo príncipe de todos os seus bens Encerramos agora esse dia da novena E que permaneçamos fiéis até o último dia desta novena Colocando sobre a intercessão de São José Os nossos pedidos E pela intercessão do glorioso e patriarca São José Abençoe-nos, Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém